representando os meninos E nós temos aqui um joguinho que se chama Máquina de Garra Nós vamos brincar de pegar todas essas coisinhas aqui dentro Quem conseguir pegar mais bichinhos, vence o jogo Vamos jogar pedra, papel e tesoura Um, dois, já! Um, dois, já! Um, dois, já! Ah, cobre a pedra! As meninas começam! Vamos colocar a pichinha E aí, eu consegui pegar a Zuma, Rolly, olha só! Ela é bem fofinha! Ponto para as meninas! Agora é a vez dos meninos! Olha só que os meninos conseguiram! O Pig e George da família Papa Pig! Ponto para os meninos! Yeah! Será que as meninas vão ganhar de novo? Oh, eu acho que não, Skye! Dessa vez eu acho que vai ser dos meninos! O que vocês acham, turminha? Vamos ver, Chase Skye ainda está empatado! Minha vez! Uau! Uau! Deixa eu cair! Olha só Eu consegui pegar o Cooper Dos Trolls Olha só que legal Ponto para as meninas Estão dois Agora é a vez dos meninos Olha só que os meninos conseguiram É uma miniatura do Batman Que legal Ponto para os meninos Está dois a dois Vamos lá A vez das meninas Uau Essa foi fácil Olha só Eu consegui pegar o Spider-Man O Homem-Aranha em miniatura Que bonitinho Agora é a vez dos meninos E os meninos conseguiram o Daniel Tigre Ponto para os meninos O placar ficou 3 a 3 Deu empate Ah eu achei que a gente ia ganhar de novo Mas tudo bem Eu achei bom de ter dado empate Pelo menos assim você venceu Chase Oh eu queria ter ganhado Eu queria ter ganhado Mas tudo bem Ficou muito bom assim Uau E olha só Como deu empate Eu acho legal A gente abrir Esses três figuras De PJ Masks A Owlet O Catboy E o Jekyll O Lagartixo O Menino Cato E a Corujita Eles acendem as luzes E vem um bracelete De cada um Olha só Nós temos a Corujita Que é toda vermelhinha E aqui acende a luz É só apertar o corpinho Uau Vamos ver na luz apagada Olha só Que legal E este é o bracelete vermelho Da Corujita Olha só Olha só que gracinha Do Menino Gato Ele é todo azulzinho E vamos apertar a barriga Yeeey Também acende a luzinha azul No escuro Uau Que gracinha E este é o bracelete Do Menino Gato Olha só Olha só O Lagartixo Todo verdinho E também acende Vamos ver no escuro Uau Olha que legal E esse é o bracelete do lagartixo Todo verdinho Bom dormindo, se você gostou e quer ver mais vídeos legais com Patrulha Canina